Os deputados aprovaram em plenário a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição do Estado para beneficiar os municípios catarinenses atingidos por desastres naturais, como enchentes e tornados, por exemplo. A PEC prevê que ao decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública homologados pela defesa civil do Estado, a Prefeitura deverá receber de forma automática os recursos das emendas impositivas dos parlamentares previstas no orçamento do Estado. O objetivo é agilizar o repasse de verba para essas cidades que poderão acelerar as obras de recuperação dos estragos. A iniciativa foi do deputado Ricardo Alba e teve a subscrição de outros 14 parlamentares. O prefeito da sua cidade, cidadão catarinense, falando de uma forma bem simples para todos podermos entender, decretou situação de emergência, decretou situação de calamidade pública por causa de uma ventania, de uma forte chuva, de uma enxurrada, de uma enchente, que lá destruiu o posto de saúde, destruiu a rua, destruiu a rodovia, destruiu a escola. As emendas impositivas dos deputados estaduais, com essa declaração de calamidade pública ou de situação de emergência, devem ser executadas de imediato pelo governo do Estado, facilitando assim e agilizando o repasse de recursos para os municípios catarinenses. A proposta de emenda à Constituição segue agora para análise nas comissões permanentes do Parlamento. A proposta de emenda à Constituição